Vamos lá, Flippin' Panto 2. Ah, tem um 1, cara. Bora. Olha, de quem que esse cara Panto roxo todo personalizado, hein? Roxo? Não tem roxão aí. É maneiro, hein? Nossa, cara, é um fonte que tá subindo ou é o microfone de alguém? 3, 2, 1, gol. Caralho, cara, aqui eu não peguei o ninho. Eu já me ferrei, já, já bati ali no meu alguém. Perdeu tudo. Porra, fui abrir a porta, nem saí ainda. Que isso? Para de bater no 3, 5. Que flipada bonita com o Panto, maluco. Que isso, irado. Vai 3, 5, vai 3, 5. Vai 3, 5, vai 3, 5. Caraca. Ah, eu só passo o Panto mesmo. Olha, é quase que tomática, hein? Ah, vai te ferrar o 3, 5. Eu não monto nada, velho. Até eu com o carro velho. Sai, 3, 5. Vai, tá tranquilo aqui o desenvolvimento, velho. Sai, sai, sai. Sai pra lá, viagem, sai pra lá. Tu que trancou tudo, cara. Vai, tu tá por dentro toda a gameplay, 3, 5, velho. Pô, tu por dentro toda a gameplay. Tu que parou na minha frente, cara. Eu tenho um jumento. É bom que tu precisa mexer no Pantone, né? Eu não sei. É, tem uma hora que tu precisa mexer, cara. Lá na frente. Mas eu acho que tu perdeu o checkpoint, hein? Eu acho que eu não perdi, não, cara. Ou perdi, não. Eu tô em primeiro. Como é que eu perdi o checkpoint? Tá. Pra mim, tu tava dentro do primeiro. Não, não, aqui eu não tô de bobeira, não, rapaz. Aqui é como? Opa! Chega, 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 chega! A primeira vez vai dar a segunda. Putz, eu peguei, mas não cheguei. Peguei o checkpoint, mas não cheguei lá em cima. Ah, eu também, velho. Delícia. Será que já... Eu também, aconteceu a mesma coisa. Cara, que corridinha irada. Ih, tem que voltar? Não, tem que voltar não, velho. É aqui mesmo. Tem que voltar, tem que voltar, velho. Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Não, é voltar, velho. Porra, mas pra não voltar. É voltar, mas por ali. Ih, tô no caminho errado. Tinha que voltar mesmo, velho. Me ferrei. Eu tô em primeiro, deixa eu... Opa, beijo, me liga. Não, não, é ali mesmo, é ali mesmo. Tem que voltar nada, é ali mesmo. O checkpoint tá lá. Ah, tá bem primeiro, velho. Quem é esse cara que tá na minha frente? É ali mesmo, wrong way, nada. Informação errada. Sai! Sai, Cade. Maldito. Vamos, 3x5, vamos, 3x5, vamos, 3x5, vamos, 3x5. Flipei, passei o Cade. Que isso? Dois loops e destroiamos, cara. Isso aí é cheat. Passei por cima do Cade aqui. Foi lindo. Aqui tá na minha frente, só o Fernando. Terei que bater nele. Eita, que corrida linda. Caralho, sai daí, Cade. Tomática, cara. Sai daí, Cade. Sai, Cade. Sai, 3x5. Fechei. Era agora, viado. Era agora. Eita. São duas voltas, 3x5. Não vem não, cara. Tô em primeirão aqui. Maneira a corrida. Que isso, cara. O cara que fez, tava inspirado mesmo. Deve ser mesmo... Sai, Padua. Sai, Padua. Sai, Padua. Não tô fazendo nada. Eu não tô nem mexendo no controle, cara. A culpa não é minha de nada. Pô, eu peguei teu vaco ali. Ai, Fernando. Sai daí, mano. Pô, Fernando. Bati no corno. Ah, eu bati aqui, cara. Eu bati num corno aqui, cara. Quem foi? Se eu não ganhar essa corrida aqui, quero... Não, não, não. Olha os caras passando. Ah, cara. Eu bati em alguém, cara. Não tava em primeiro, tudo a quarto, cara. Perfeito, pô. Cara, meu caro é forte aqui, cara. Qual por ano que meu caro é muito largo? Ele mostra nessa porra. Ele mostra. Ah, cara. Quem foi que parou, cara? Quem foi o conno que parou no meio do carinho, cara? Ah, Fernando. Ah, Fernando. Sai daí, seu jumento. Sai, resetei. Ah, tem que resetar. O carro não vai ter pressão pra subir. Ai, 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 cara. Isso foi o foda. Ah, foi o Fernando, mano. Não vai ter pressão pra subir, não? Não. Não. Pô, tem meu carro mais largo que o porro. Eu sou 535, porque eu não sei. Se eu ficar trancado lá também, agora eu não vou sair. É meu carro muito gordo, cara. Ele enrosca. Nossa, meu carro tá no 90. Pô, passei por baixo de alguém aqui, já bem. Não enrosca, filha da puta. Meu carro é enrosca de cara. Sai 35, sai 35, sai 35, sai 35, sai 35. Vou te jantar, sai 35. Jantei. Ah, dá bem que tu saiu. Dá bem que tu saiu. Pressão psicológica é foda. Pô, louca. Sei lá o que aconteceu. Tô nem aí. Pressão psicológica. Sai da minha frente, que eu tô on fire. Tô em primeirão de novo. Minha posição, pô. Com sangue de vaga, hein? Tu tá atravancando aqui o progresso do jogo. Eu tô passando. Tô nem aí, aí. Ah, 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 como? Pera aí que eu cheguei aí. Pera aí que eu cheguei aí. Tu vai errar agora aqui. Errei, pior que eu errei, pior que eu errei. Pior que eu errei, pior que eu errei. Mas já pro meio. Aí, cara, corridinha sensa. Acho que foi o mesmo cara que fez aquela automática, lembra? Vai, 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 vai. Pega o checkpoint, pega o checkpoint, pega o checkpoint. Ah, meu carro tá rascando. Peguei, peguei, peguei. Peguei, mas não passei. Peguei, passei. Chupa a minha pingola. Ah, cara, filho da mãe. Eu vou pegar teu vácuo, fica tranquilo. Como é que eu resbalei ali? Que bom. Vou te passar. Sai 35, sai 35. Sai 35, sai 35. Isso. Aí, pressão. Ah, quero pegar o vácuo aqui do... Pega. Vem, vem, vem. Pode pegar pra te pegar. Ah, não queria, cara. Não queria pegar teu vácuo. Pega, pega, pega. Pode chegar junto aí. Chega junto aí pra pegar. Ah, nós. Bateu em mim, filho da mãe 35, cara. O cara caga demais, cara. O cara caga demais. Ele conseguiu bater em mim e ainda cair em pé, cara. Filho da mãe. Enquanto isso, geral calado, concentrado aqui, ó. É grulado, né, bicho? Caraca, você cai em pézinha. Ah, tô chegando, hein? Sai, padrão. Tô chegando, cara. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, hein? Deixa 35. Sai. Sai, passei, putzinha. Quem foi, cara? Quem foi, cara? Não, acho que tu chegou aí primeiro, mas foi o quê? Quem foi, velho? Vamos ver. Aí. O cara me roubou aqui, esse luxinho aí, mano. Aí, foi, foi... O cara me roubou. Foi sinistra, cara. Tu sabe quem foi? Não sei. Eu acho que foi tu, acho que foi tu. Foi o Padua, apareceu aqui, Padua primeiro. Padua primeiro? Ah... Pô, cara. Aí, mas essa tinha que vir até um replay, cara. Pelo amor de Deus. Fernando aqui, tá dizendo, ó. Fernando, ó. Esse chatzinho é meio tapeado. Não, o Diakon... 3,78 ganhou, cara. Ô, 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 Fernando, vê a minutagem, cara. Tu passou em 55,4 e eu passei em 66, cara. Olha isso, cara. Vai do jogo, Diakon, vai jogar. Aí, esse foi lindo, cara. Esse foi lindo. Caraca, esse primeiro é um 3,5, vai chupa. Aí, esse foi lindo. Eu gostei dessa coisa, foi boa, foi boa. Foi boa, vai pro canal do Preenchetrima, que a 9 mil ganhei. E aí, tá vendo?